Olha então malta, hoje andamos aqui num Honda CR-X, o chamado Del Sol no estrangeiro, que vem substituir o famoso e muito conhecido CR-X quadrado, aquele que parece o DeLorean do Regresso ao Futuro, e vamos ver, hoje vamos andar aqui uma volta neste modelo, no modelo a seguir, é um modelo que está completamente original, está a 100% de fábrica, e vamos ver se é uma evolução positiva ou negativa em relação ao modelo anterior. Eu recebo muitos comentários do pessoal a perguntar qual é que é o melhor, vamos dar uma voltinha neste e vamos ver. Fiquem por aí, subscrevam, partilhem, que vamos ouvir como é que grita um carro original. VTEC e TACIOV! Até já! VTEC! Se inscreva no canal. 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 Falemos dela como se fosse a primeira, que é a mais conhecida. Eles pecavam muito por os tabliés estalarem. E a mais conhecida é das manuais. Foi uma opção tua? Foi uma opção minha. Andei muitos anos, posso dizer, andei muitos anos à procura deste modelo. Sempre quis ter um e vi muitos e este carro surpreendeu-me da A a Z mesmo. Quiseste mesmo a manual para não dar problemas. Manual mesmo e não só. Eu falo por uma experiência minha. Quando procurei este modelo, procurei um carro que eu me sentisse bem e que não precisasse fazer rigorosamente nada. Um carro que estivesse todo original. Sim, porque as capotas ditas elétricas, elas são muito bonitas. O sistema de elevação, se vocês procurarem no YouTube, pá, tem vídeos delas a levantar, a baixar, entrar a capota. O sistema é muito bonito, é muito louco. Porque na altura que o carro se viu foi uma inovação brutal, fora de série. Mas não vamos esquecer, este carro é de 92. A gente está dizendo em 2017. Quando elas começam a dar problemas, vai ser bastante difícil arranjar peças. Os componentes desgastam-se, mesmo com pouco uso, o próprio solo, o próprio desgaste do material. Pá, vai dar problemas e para arranjar peças já vai ser bastante, bastante complicado. E estas assim, estas não tem nada, é tiras tu, metes na mala, fechas a mala e todo o trabalho é teu. Simples, é fazer musculação. Sim, fazes ali um bicepzinho. Primeiro. Passados estes anos todos, como é que estes carros ainda gritam assim, é ou não é? É uma coisa brutal. É aquele bichinho. O som VTEC é, pá, é super viciante. O pessoal que ouve nos vídeos é o que me diz, é pá, esse som é mesmo viciante. É pá, e não há dúvida. Seja qual for o motor VTEC, este on-off, este pá, o pessoal fica logo, fica logo mesmo viciado nisto. Que ideias é que tens para este carro? Mantê-lo original? Mantê-lo original, queres modificar? Mantê-lo original, sim senhora. Em questão estética, mudar um bocadinho em relação às rodas, por umas rodas em 16. Amalgadas no próprio libreto. Sim, pá, pá, andares sem problemas. Para andar sem problemas. Além disso, tenho tipo, outra ideia em que aqui um menino deu-me tipo uma ideia e quero explorá-la em relação a isso, em relação às suspensões. Manter o carro com a altura de origem. Altura de origem, mas... Mas com uma boa suspensão. Ele assim tens o melhor dos mundos. Não tens muitos problemas com as estradas, porque a gente temos umas estradas que são uma vergonha. Esquece, é isso. O carro fica com a altura mais ou menos original, baixas só ali um pouquinho, não estás com medo daquelas lombas, nem as sarjetas levantadas. E consegues ter performance a curvar. Passe. Uma pessoa para entrar em certos sítios, não roça com a frente. Exatamente, bem mesmo passeios. Este carro em si, já é bastante baixo. É super baixo. Já é baixo que chega. Super baixo mesmo. Super baixo. Não tem a vental, mas o para-choques às vezes... Já é bem solda, vai aos passeios. Lembra-se um bocadinho o próprio Alcatrão. Ele grita. Vamos andar. Em termos de curvar, é um CR-X. Continua com o mesmo problema do outro. As traseiras são... Cuidado. São rabionas. Elas gostam muito de soltar. Já a primeira geração, aquela anterior, não é a primeira, mas lá estou eu a primeira, era bastante falso traseira. Isto corrigiu um pouco. Corrigiu, sim senhor, porque o carro tem um bocadinho mais de peso atrás. Mas, ainda assim, é preciso algum cuidado que eles soltam a traseira com alguma facilidade. Mas é um carro que a gente consegue se divertir. Tendo algum conhecimento na matéria, conseguimos-te divertir, sim senhor. Tu usas muito o carro assim, neste tipo de condução? Uso. Cuidado. 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 Não tenhas medo. Cuidado. O que é que gostas mais, é trouxe de autoestrada, é serra? Principalmente a minha zona, nós fazemos muitas rampas, que são as conhecidas rampas. Uma delas, desceleiros, e temos outras mais, a desceleiros é mais conhecida, em que fazemos tipo um, provas em tempo. E pois é assim, quem tiver mãozinhas, toca a viola, chega ao topo. É claro, cantar sempre, não estragar o carro. Como estavas a dizer, tens razão, pá, CRX, estes carros são um bocado soltos de traseira, para quem não está habituado, é preciso algum cuidado, que eles quando soltam, soltam, e depois se fores uma pessoa mais ou menos habituada ao carro, brecas, aceleras, tens aquele feeling de não travar, ele não soltar, porque depois o carro é um carro disco às quatro rodas, se ele fugir, dás-lhe uma sapata travão, vires logo o boneco ao contrário, que é uma maravilha, e depois já está, e depois já está. Sim, tipo, além disso, manter o carro de origem, tenho ideias, tipo, tenho ideias e por coletores do Inter, sim, melhorá-lo nos padrões ditos de origem, ditos de origem, coletores, linha de escape toda inox, com uma boa panela, não digo uma mágoa flou, mas uma boa panela, sim, uma coisa que já dura, uma coisa para durar, e, se for, umas camozinhas, e uma eletrónica. Por o motor em si que já é bom, só mais eficiente, só para curtir. Dar só aquele toque, só... A nova vida. Para dar uma vida... Para rejuvenescê-lo. Uma vida diferente. Isto é um modelo que consegue juntar o prazer da condução, do barulho VTEC, do motor fiável, do baixo consumo, em que conseguimos ter uma condução brutal, devagarinho, em que o carro gasta pouco, conseguimos ter uma condução desportiva, que se divertimos à brava, e este, sendo o Delsol, cabrio, tem a vertente, tiramos a capota, temos um carro para o verão. É, um dito, 3 em 1, desportivo, económico e cabrio. E é económico. É, estes carros, andando devagar, são bastante económicos, já. Não vale para mim, eu meto 20 euros e ando a semana toda. Olha, o motorzinho está a responder muito bem, pá, 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 pá. Os anos estão aqui, mas estes motores parece que não passa por eles, os anos. Talhado, talhado de traseira. Traseira. Já. Pá, mas um gajo aprendendo a dominar a fera, esquece, é brutal, é muito fixe, é muito fixe. É que está descendo, isto é um carro que é de origem, é muito baixo, a pessoa sente-se mesmo muito quase ao chão, sim senhora, pá, mas esquece. Isto é um carro, é simples, estas estradas, pequenos circuitos, nada travão, é caixa. É caixa, é sim, travas um bocadinho na reta, entras com uma abaixo, aceleras na curva, caixa, caixa, sublando, e pá, e domina o carro. E domina o carro, sim, porque se a gente tem o erro de corrigir ali a meio, esquece. Como se estomas, é, já foste aos papéis. Logo, ficas logo virado ao contrário. O outro é o puro e duro, leve, aço, desportivo, motor barulhento, ruído por dentro, ruído por fora, é um carro que ouve-se barulhos por todos os lados. E este é um carro que já, já vem mais, como se costuma dizer, mais a europeu, mais suave, mais solto, é um carro mais silencioso, que pá, para quem procura um carro, não só na vertente desportiva, acaba por ser preferível ao modelo anterior. Resumindo, comparando este com o modelo anterior, se procuram estritamente um carro para o aço, para brincar, para track day, o modelo anterior, efetivamente, é melhor. É mais leve, é mais rápido, é mais vibrante em termos de emoção. Ouve-se tudo, sente-se tudo, o carro é bastante desguio. Se procuram um carro com o mesmo motor, digamos assim, o chamado VTEC 160 ou 150, a base é praticamente o mesmo, mas que procuram mais algum tipo de luxo, mais alguma segurança, menos ruídos, que possam tirar a capote e curtir um verão, dar uma paleta na praia. Pá, sem dúvida que este modelo é o mais indicado. Temos que ver é o que é que a gente quer, o que é que se gosta mais. A partir daí, a Honda também prima muito por isso, tem um modelo para quem quer. Se quiserem um 4 portas com este motor, temos um 4 portas com este motor. Se quiserem um curtinho, existe um curtinho. Há hipótese para tudo. Gostando deste motor e querendo deste motor, é só escolher a carrossoria. Há em todas. Bem, malta. E foi isto, espero que tenham gostado aqui do CR-X que o homem trouxe. Já sabem, foi um carro praticamente original, ou original, foi um carro mesmo original, que a gente trouxe aqui para o nosso canal. E pá, subscrevam, partilhem, façam um like aí nos vídeos, para a gente conseguirmos arranjar aqui mais carrinhos destes. Fiquem bem. GÁS! GÁS! Estavas à espera do gás. Estavas aí à espera para dar o gás no fim. Bem, malta. Podemos fazer o fim. Arranca. Quem fica até ao fim é o biminho. Este grita por ele. Olha para isto. Os anos não passaram por ele, malta. Não passaram mesmo. Precisa de uma ponteira. Acho que este carro precisa de uma ponteira. estávamos aqui a ouvir um ta 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 ou seja, estes anos todos de porrada, precisa de uma ponteira, uma ponteira ainda é de origem, ainda é de origem não há como não dizer que isto não é bom é bom, é bom em ponto final e quando se mete, mete-se de origem sim, de origem, porque são os que duram se estas fizeram 20 anos para aqui poupar ali meia dúzia de troques para durarem 3 ou 4 é outro igual, é mais 20 é outro igual, é outro igual